Bom dia, gurias! Eu tô aqui no salão do Rafa, aqui em Caçador, porque hoje eu vou fazer um editorial pra uma revista e eu acho que vai ser bem legal, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então a gente vai fazer cabelo, aí depois eu vou almoçando, eu vou fazer maquiagem e a tarde vai ser as fotos, agora ainda de manhã. Eu acho que vai ser bem legal, eu nunca fiz um editorial pra revista, eu acho, não que eu lembre. Então eu tô bem animada e acho que tem tudo pra ser um arraso. Depois vocês conferem as fotos que eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, Caixinhos de Ouro está de volta! Esse é o Rafa que fez o meu cabelo. Então ele vai soltar ainda, né? Claro que eu não vou fazer as fotos assim, só que como meu cabelo é bem lisinho e bem fino também, né Rafa? Então ele vai soltar bastante. Agora eu vou colocar aquela rede que vai ficar linda, só que não. Pra ver se o cabelo aguenta um pouco até de tarde. Então esse vai ser meu cabelo enroladinho. Se inscreva no canal. Meio que pronta então, ó. Tá maravilhosa. É um estilo meio street assim, sabe? Meio moda de rua mesmo. Então eu acho que vai ficar muito, muito, muito linda. Tô com essa rede maravilhosa aqui, né? Mas já vou tirar, já vai ficar decente. Esse lugar é muito macabro. Sério, é um seminário abandonado. Vocês não estão entendendo. É muito macabro. Nossa, eu tenho minha coragem de falar. Cara, olha isso. É muito antigo. Que medo. Arthur, peraí. Gente. Esse é o fotógrafo, gente. Cara. Que outro banheiro, né? Ai, que é uma sala de aula. O que deve ter num grupo de... Nossa, tá podre, né? Tu pisa ali e cai no primeiro andar. Ó o carinho aqui fumando um. Ó, polícia para que te quero. O que deve ter num grupo de PGE? Amizade, passeio e confraternização. Para. Gente, é podre lá, ó. Tá tudo caindo aos pedaços, gente. Uma pia na janela, cara. Como assim? Aí aqui tem uma porta no meio do nada. Só uma porta. Presa por outra cadeira. Né? Porque também não é milagre. Não para em pé. E olha o que tem aqui. Ai, gente. Tá muito macabro esse lugar. Credo. Para as fotos vai ficar maravilhoso, né? Ó, tem uma cruz aqui. Muito, muito, muito sinistro. Cheio de banheiro. Loucura, loucura. E ali tem a moto. Que eu vou fotografar com a moto. O lugar é lindo para fazer foto. Mas é meio... De noite ele não vem aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.